Mensagem do Céu E algumas coisas são um pouquinho urgentes, não é? Então, por isso que hoje eu acabei trazendo até três mensagens, não é habitual. Normalmente eu trago só duas mensagens. Mas aqui o aconselhamento que me pediram foi sobre decisões novamente, queridos, não é? Pessoas aí que estão tendo de tomar decisão, tomar algumas decisões na vida e tudo mais. Queridos, ninguém gosta de tomar decisão, você sabia disso? Ninguém gosta, ninguém gosta de ter de escolher. Toda escolha você tem pelo menos 50% de chance de errar, concorda comigo? Não é? Eu tenho de tomar uma decisão, eu vou trabalhar nesse lugar ou não? Não é? Eu vou me casar ou não? Eu vou estar nesse relacionamento, nesse namoro ou não? Eu vou fazer essa faculdade ou não? Não é? Então você tem sempre 50% de chance de errar e ninguém gosta de errar. Quem que gosta de errar, queridos? Não é? Quem quer ficar amargando, pagando ali a consequência de uma coisa na vida? Então, amados, a primeira coisa que eu queria abordar com vocês. Esse desconforto de tomar decisões, principalmente quando as emoções estão envolvidas, é um desconforto comum para todos. Você não é exclusivo, eu não sou exclusiva. Todos nós passamos por isso quando nós estamos no vale da decisão, e nossa vida tem vários vales de decisões, sempre vai ser exigido de nós que tomemos decisões, não é? As escrituras, eu já tratei isso com vocês, ela coloca que tudo que procede de dúvida é pecado, queridos. Tudo que procede de dúvida. Olha, Romanos 14, 22. A fé que você tem, você tem para você mesmo, a confiança que você tem, você tem para você mesmo, perante Adonai, perante o Eterno, perante o nosso Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas se alguém tem dúvida, e aqui está falando acerca de comer, queridos, imagina, porque o que faz não provém de fé será condenado, e tudo que não procede de fé é pecado. Então, queridos, eu posso estar fazendo a coisa certa, vamos supor, o fato de eu estar em dúvida, eu vou estar abrindo um contexto para o adversário agir na minha vida incomensurável, queridos, não é? Então, olha só, queria até usar novamente aí a questão do meu próprio casamento, não é? Eu e meu marido, nós, na nossa vida, lamentavelmente, para muitas situações que são críticas acerca do nosso procedimento, mas eu e meu marido, nós nos conhecemos e nos casamos em apenas quatro meses, não é? Nós nos conhecemos e nos casamos, não deu quatro meses, deu três meses e alguns dias, porque o Eterno falou conosco, o Eterno falou conosco, e nós não tivemos dúvida no momento que nós ouvimos o Eterno, mas quando as lutas começaram a chegar na nossa vida, e os filhos e tantas coisas mais que nós tínhamos lidando com essas questões, nós começamos, eu particularmente, comecei a ter algumas dúvidas, e essas dúvidas, elas trouxeram problemas imensos no começo do meu casamento, queridos, não é? O fato dessas dúvidas estarem, o casamento era de Adonai como é, continua sendo, não mudou, mas o fato daquelas raposinhas entrarem dentro da Seara, eu estava destruindo não somente a minha vida, meu ministério, mas eu estava destruindo o meu casamento, não é? Porque eu ficava em dúvida, não é? Mas isso realmente, e o fato de eu estar em dúvida, eu não estava agindo segundo a confiança que o Eterno tinha colocado no meu coração, não é? Queridos, o Eterno, ele pode falar por meio de quem ele quiser com a gente, ele pode falar por meio da escritura, ele pode falar por meio de qualquer pessoa, eu queria falar sobre uma pessoa em especial, quem fez atos, acompanhou isso, atos 7, 22, então Moshe Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e ele era poderoso em palavras e em obras, então, a primeira característica que eu vou tomar para alguém que vai falar comigo da parte de Adonai, é sempre essa, queridos, eu vou procurar saber se a pessoa é poderosa em palavras e em obras, sempre, se a pessoa é só de falar, mas não é de viver, hum, queridos, eu não vou ouvir essa pessoa, eu quero que você entenda isso, todas as pessoas que a gente dá atenção, dá ouvidos, a gente vai procurar conhecer a vida dessas pessoas, como elas vivem, como elas estão em família, porque está escrito, Moshe Moisés foi educado, contou em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e em ações, queridos, se as ações daquela pessoa, queridos, você pode ter um ministério, ter, ser aclamado por quem quer que seja, parará, parará, você ter testemunho de transformação de vida, restauração de casamentos, pessoas que iam se matar, que não se mataram, as pessoas olhem, podem olhar para você e não dar um pão com ovo para você, mas aí não é problema seu, é problema da pessoa, o eterno tem que, a pessoa não dá credibilidade para o teu ministério, não é problema seu, é problema do outro, entende? Versículo 23, quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel, então, vendo um homem tratado injustamente, tomou a defesa e vingou o oprimido, matou o egípcio, ora, Moshe Moisés, cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, eles, porém, não compreenderam, no dia seguinte aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los a Shalom, a paz, dizendo, homens, vocês irmãos, por que vocês estão se ofendendo uns aos outros? Mas o que agredia o próximo, repeliu, dizendo, quem constituiu a tia autoridade sobre nós? Você vai nos matar, como fez com o egípcio? Queridos, nós sabemos o que Moshe fez, Davi não faria, mas Moshe fez, não é? Porque Davi era o tipo de pessoa, queridos, como eu quero me parecer com Davi, como eu me pareço com Moshe, porque Moshe fugiu, não é? Mas Davi, quando alguém chegava para ele, dizia, nós conhecemos bem tua maldade, você vê que espiou na guerra, Davi simplesmente não dava ouvido e continuava fazendo aquilo que ele foi enviado por Adonai para fazer. As minhas características são, vamos dizer, mais de Moshe, eu sou mais de desistir, mais de sair correndo, mais de sair botar a mão na cabeça e sair chorando, eu estava agora conversando com um querido meu, e o meu querido aqui disse para mim assim, Céu, nunca vi um homem no meio do ambiente de trabalho botar a mão na cabeça e começar a gritar e chorar, mas quando eu tinha liderança mulher, eu via isso, é como eu falei, queridos, mulher na liderança, não é? Mas Moshe era um homem extremamente manso, queridos, né? Moisés era um homem extremamente manso, mas olha só, ele compreendia, veja o versículo 25, ora, Moshe cuidava, Moshe cuidava, Moisés cuidava, que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Ele entendia, o eterno havia já chamado, queridos, vocês que pensam que o chamado de Moshe foi na sarça, queridos, Moshe se recusou a ser chamado filho da filha de faraó e ele estava no Egito e não tinha matado ninguém quando ele fez isso. Não é? Então é importante que vocês possam compreender as características de alguém que eu vou ouvir. Eu vou ouvir uma pessoa que é poderosa, operosa, em palavras e ações. A pessoa tem uma boa palavra, mas as ações dela negam, negam aquilo que ela apregou. Quantas vezes, queridos, eu tenho uma amada minha, quando eu estava passando por uma luta assim, nosso pai, e essa minha irmã todo tempo me dizia assim, céu, agora é o momento de nós colocarmos em prática tudo o que você tem ensinado para a gente. E aquilo entrava no meu coração como uma, sabe, como uma adaga, porque eu estava no meio de uma situação onde eu não conseguia ver como praticar o posicionamento, porque, queridos, toda agressão que vem sobre nós vai vir de onde a gente não espera. Vai vir de onde a gente não espera. Não é? Hebreus 12, 14, Queridos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Adonai. Queridos, não adianta só seguir a paz, não adianta só seguir a xalão. Você tem que seguir a xalão e a santificação. Eu já contei para vocês de um casal no motel, ouvindo as músicas do Paul Wilbur, em Adutério. A mulher casada, com um rapaz solteiro, e eles estavam no motel ouvindo louvores. É claro que praticaram todos os atos ali dentro do motel, mas eles estavam em xalão. Estavam ouvindo louvores. Então, amados, não adianta a gente apenas, eu quero ficar em paz, então eu não vou contender, eu quero ficar em paz. Não. Nós temos de ter a paz, a xalão e a santificação. Não é? Não é? Eu tinha lá um casal de namorados, o namorado começou a brigar com a namorada porque ela não queria mais ter relação sexual. Não é? Então eles estavam sem paz. Então o que ela resolveu? Ela resolveu seguir a paz. Ela foi e foi ter relação sexual com o namorado, eles ficaram em paz. Queridos, a paz, ela tem que ser acompanhada. Há sempre duas testemunhas das coisas de Adonai. A paz juntamente com a santificação. Não adianta só a paz. Ah, eu não vou falar isso porque senão vai criar uma guerra. Não é? E eu tenho que seguir a paz. Então cuidado quando você toma uma decisão como essa. Olha, eu estava brigando muito com meu namorado porque eu não queria ter relação com ele, então agora eu passei a ter relação e nós estamos em paz. Cuidado. Paz sem santificação são duas testemunhas sempre que testemunham acerca do nosso favor ou contra nós. Sempre haverão situações para nos roubar a xalom. E se isso ocorrer, o que acontece com a gente? No meu caso, particularmente, eu fico imóvel. Porque sem xalom eu não consigo. Eu não consigo caminhar, querido. Se eu não tenho paz, eu não sei o que acontece comigo. Eu travo. Eu não consigo produzir aqui. Eu não consigo fazer o estudo bíblico. Eu não consigo dar aula bem. Eu tenho um problema nas minhas emoções, que o Eterno tem usado demais na vida do meu marido todos os dias com relação a isso. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando a gente sofre uma crítica, por exemplo. Então, assim, alguém chegar, você está... Queridos, é crítica todos os dias no ministério. Vocês não têm noção. É todos os dias eu sou criticada. Todos os dias eu sofro críticas. Hoje eu já sofri críticas hoje, queridos. E essas coisas, elas me embaralham o meu entendimento. Mas o meu marido vem e ele é com luna sobre a minha vida. De todas as maneiras, o Eterno tem usado a vida dele. Romanos 14, 19. Assim, pois, seguimos as coisas da xalom, mas da edificação uns para com os outros. Sempre duas testemunhas, queridos. Então, assim, como a minha escolha vai me direcionar? Queridos, o Eterno já chamou pessoas para estar com a gente? E as pessoas não quiseram estar com a gente. O Eterno também já chamou pessoas que... O Eterno trouxe pessoas que não eram para estar conosco. E ele falou com a gente, olha, tais pessoas não é para andar com vocês. Então, assim, essas coisas sempre vão ter outro testemunho. Não é só o que o Eterno fala com a gente. Mas há paz e a edificação. Tem paz, mas não tem edificação. Tem edificação e não tem xalom? Tem alguma coisa errada? Eu preciso das duas testemunhas para tomar uma decisão. Amós 3.3. Andarão dois juntos se não houverem entre eles acordo? Não é? A namorada com o namorado que quer ter relação e ela não... Ela tomou um posicionamento diante de Adonai? Queridos, vai ter que se tomar uma decisão sobre isso? Não é? Você vai ter que encontrar um caminho para que você tome uma decisão de acordo com a vontade do pai? Muitas vezes a sua decisão não vai ser aquilo que você quer fazer por causa das suas emoções. Rugirá o leão no bosque, sim, que tenha presa? Queridos, você está ouvindo um burburinho? O negócio começou a tomar uma proporção? Queridos, pode acreditar que algo ruim está para acontecer, amados. Começou aquele burburinho? Começou a vir aquela coisa? Começou, queridos, alguma coisa está acontecendo. Você está se tornando presa de uma situação. Levantará o leãozinho no covil a sua voz? Se nada tiver apanhado? Ou seja, queridos, houve ali um... Essa coisa de disse que me disse, essa situação, essas contendas, ou o contexto que está acontecendo isso. Ali o adversário conseguiu uma legalidade, queridos. Ali a legalidade já ocorreu. Você precisa de descobrir o que está acontecendo e se posicionar. Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? Queridos, nós podemos ser inocentes acerca de alguma situação que está acontecendo ao nosso redor, nas nossas vidas. Mas, queridos, para a gente cair, o laço tem que ter sido armado primeiro. Então, nós entramos no laço, amados. Você se deixou. Queridos, a culpa não é de quem preparou o laço para você. A culpa é sua de não ver o laço. Eu quero que você entenda o que está escrito. Eu não estou aqui. Eu estou colocando para você a sua resposta sobre a decisão. Olha só, meu namorado quer manter uma relação sexual comigo, mas as escrituras dizem que eu não devo. Mas eu amo meu namorado, eu acredito que ele vai se converter, então eu vou ter relações sexuais com ele. Você já caiu no laço porque você quis. O laço foi preparado para você, mas você entrou com o seu pezinho lá porque você quis entrar. O eterno não tem nada a ver com isso. Não é? Levantar-se ao laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa, amados, ninguém vai puxar a mesma coisa no pesqueiro, ninguém vai puxar o anzol, se o peixe não fisgou a linha, queridos. Nós estamos lidando o tempo todo com situações de quê? De laços, de iscas, de sermos apanhados ao redor, nós temos um adversário rugindo como um leão nas nossas vidas, e nós temos de tomar decisão. Tocar-se a trombeta na cidade sem que o povo estremeça, queridos, quantas vezes o eterno vai levantar pessoas para falar para você, você está no caminho errado. Queridos, quantas falsas profecias eu tenho visto destruir vidas, famílias, a pessoa não se arrepende de ter falado a falsa profecia, não se arrepende. Ela é tão orgulhosa e arrogante de dizer que foi o Senhor que falou o que Ele não falou, não volta atrás, não volta atrás. Eu já vi famílias sendo destruídas, ministérios sendo destruídos, a pessoa bate com a mão na mesa e diz, Deus disse, quando Deus não disse, queridos, e mesmo quando está comprovado que o Senhor não falou, a pessoa não se arrepende, ela não diz com humildade, olha, eu me enganei nisso, pior ainda. Outras pessoas, então, deixam de ser usadas por Deus simplesmente pelo fato de temerem por ocorrer um engano, um equívoco, alguma situação não intencional, a pessoa simplesmente para de ser usada pelo eterno, porque ela considera, não, não, se eu errei nisso, eu vou errar em todas as coisas. Queridos, Iosef, José, o grande sonhador, ele teve um sonho do eterno, e o outro não foi do eterno. Ele teve um sonho onde os feixes se curvavam para o feixe dele, esse sonho se cumpriu, mas o outro que o sol, as onze estrelas, se curvavam para ele, isso nunca aconteceu, porque a mãe dele já tinha morrido, queridos. quando o pai dele vai para o Egito, não é? Aliás, queridos meus, eu nunca vi o pai dele se prostrar para ele. Eu estou sendo honesta com você. Então ele teve um sonho que procedeu de Adonai, mas ele teve um segundo sonho que nunca se cumpriu. Aliás, foi por causa desse segundo sonho que os irmãos foram falar com o pai, deu o fuzuê, a raiva, a ira, do tal do sonhador, não é, queridos? Amados, nós temos de ter sabedoria e discernimento, não é? Eu, antigamente, eu tinha um sonho, vinha um terror sobre a minha vida e tudo mais, eu procurava, pelo menos, as pessoas mais próximas para orar comigo. Não faço mais isso, queridos. Sonho é sonho. Sonho é sonho. Eu conto para o meu marido, a gente ora. Aprendi uma lição da pior maneira possível, queridos. Da pior maneira possível. A gente tira a xalão de todo mundo, não é? A gente pode se colocar numa condição de ousa juntamente com os irmãos dele por causa de um sonho, queridos. Não é por causa de um sonho. Não é? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Pode vir algum mal sobre nós sem que o Senhor tenha autorizado que isso aconteça? Porém, versículo 7 de Amós 3, certamente Adonai não fará coisa alguma sem revelar primeiro o seu segredo aos seus servos, os profetas. Queridos, a minha oração é que todos sejam profetas, que todos possam ouvir o Eterno. Mas não são todos ouvidos. Só que o ouvido não pode se sentir superior ao que é boca. O ouvido não pode se sentir superior ao que é óleo. A pessoa pode não ter o ouvido para Adonai, mas ela tem um senso de captar o que está acontecendo ali, ao redor dela, que o profeta às vezes não tem. Queridos, todos os membros do corpo são extremamente essenciais ao corpo. Quem é óleo não pode dizer para a boca por que é boca, quem é isso, quem é aquilo. Essas decisões, amados, decisões, olha, de casamento, de escolha de profissão, escolha de trabalho, escolha de faculdade, escolha de... Queridos, não pode ser tomada de uma maneira secular, porque o ambiente onde você vai trabalhar, o ambiente onde você vai estudar, o ambiente com quem você vai se relacionar, vai determinar o seu futuro, ou, queridos, tudo que nós fazemos tem que glorificar ao Eterno nas nossas vidas. Então, como você vai tomar uma decisão? Você vai tomar uma decisão com base nisso, se eu não estou ouvindo, tem xalão com edificação? Tem xalão com separação, com santificação? Meus queridos, você vai saber qual é a vontade do Eterno, ainda que você não tenha um profeta ao redor, ainda que você não tenha... você seja óleo, você não é ouvido, você não é boca, você não é pé, mas o Eterno vai falar com você por meio da Escritura, por meio de alguém que vai... Certamente, ele vai estar falando ao seu coração de um modo que você não tenha dúvidas aonde esteja xalão, mas a edificação, aonde esteja a xalão, mas que você também esteja separado das coisas malignas, meus queridos. Eu já falei para vocês, nosso coração é desesperadamente corrupto, as coisas do nosso Pai são simples, meus amados, ainda que você não consiga ouvi-lo audivelmente, mas você tem a palavra diante de você, e você tem o testificar da rua, daquilo que aprova o nosso Pai ou não, do seu procedimento. Eu desejo de todo o coração, que todas as decisões, queridos, nós estamos diante de problemas tremendos no nosso país, nós estamos ouvindo guerras, rumores de guerras, nós estamos ouvindo até falar de revolução, então, amados meus, é tempo de nós estarmos embaixo da decisão de Adonai, que ele possa fazer isso na sua vida, de uma maneira plena, é o que nós oramos em todo o tempo aqui, Bexem Yeshua Hamashir. Muito obrigado, Muito obrigado, Amém.